O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Nova Iorque, nos Estados Unidos, para fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. A nossa equipe já está lá, vamos falar ao vivo então com a repórter Daniele Popov. Dani, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, eu estou em frente aqui ao hotel onde vai ficar o presidente Jair Bolsonaro. Agora são 8 horas e 46 minutos, portanto nós estamos uma hora atrás de vocês aí no Brasil e ontem, Renata, foi atualizado o horário que o presidente vai chegar aqui ao hotel. Vai ser por volta de 3 horas e 40 minutos da tarde de hoje. Já chegaram por aqui a Nova Iorque os ministros do meio ambiente, Ricardo Salles, da saúde, Luiz Henrique Mandetta e também das relações exteriores, Ernesto Araújo. E na comitiva do presidente também vem o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Augusto Heleno, os presidentes das comissões de relações exteriores da Câmara e do Senado e a primeira dama. Olha, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, quando chegou, ele falou sobre um novo fundo de investimentos para a Amazônia, para proteção e investimento na Amazônia. Vamos ouvir. O fundo que o Banco Interamericano de Desenvolvimento está estruturando com o governo brasileiro, inclusive com a ajuda do BNDES, é um fundo que vai captar recursos não só de entes governamentais, mas também do setor privado. Empresas e corporações dando a sua contribuição para que nós desenvolvamos no Brasil a agenda de bioeconomia, ligada a toda a parte de pesquisa, para o cosmético, para a parte de farmacêutica, toda a indústria ligada com aquele potencial da Amazônia, a tão prometida agenda da bioeconomia e que outros não souberam colocar de pé no passado. O Brasil tem muita coisa para mostrar na Assembleia da ONU. Nós somos o país mais sustentável, com grandes práticas. O que nós vamos mostrar é não só aquilo que nós já temos feito, mas também tudo aquilo que nós podemos fazer. E parte daquilo que nós podemos fazer, dentro do Acordo de Paris que o Brasil se manteve, é dizer aos países desenvolvidos, aqueles que têm mais recursos e que prometeram por ocasião do Acordo de Paris, que dariam, a partir do ano que vem, 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento, e dentre eles o Brasil, o principal deles, porque tem a maior floresta e o maior acervo de ativos ambientais, eles dariam 100 bilhões de dólares por ano para que nós puséssemos essa agenda de pé. E essa é uma mensagem de demonstrar justamente como nós vamos colocar essa agenda de pé e cobrar a colocação desses recursos. Bem, Renata, eu acho que vale a gente mostrar aqui na frente do hotel, né, que já está tudo bloqueado, o trânsito para veículos, né, e até para pedestres. Só pessoas autorizadas e que podem entrar aqui em frente ao hotel onde o presidente vai chegar. Essa determinação é do Serviço Secreto Americano, portanto, nós também não podemos entrar aqui nessa área restrita. Amanhã é o dia de abertura da Assembleia Geral da ONU e o presidente vai fazer o discurso de abertura que deve durar até 20 minutos. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela também tem agenda aqui em Nova Iorque, ela tem um encontro com primeiras-damas e também com representantes da Unicef. Na terça-noite mesmo, o presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil. Esse discurso na ONU sempre foi uma prioridade do presidente Jair Bolsonaro, tanto é que, mesmo com saúde debilitada, ele está vindo aqui para Nova Iorque para fazer parte desse momento. Aliás, desde o início do governo, relações com outros países são prioridade do presidente Jair Bolsonaro. Em nove meses de governo, Jair Bolsonaro visitou vários países e apresentou o Brasil como oportunidade de investimentos e de parcerias. Foi assim na primeira visita oficial aos Estados Unidos, quando o presidente brasileiro foi recebido pelo colega americano Donald Trump. Lá, foi assinado um acordo que permite aos Estados Unidos lançarem satélites da base de Alcântara, no Maranhão. E os americanos se comprometeram a apoiar a candidatura brasileira a uma vaga na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Nossas nações trabalham juntas para proteger os nossos povos. Esperamos ter uma parceria ainda mais profunda e trabalharmos juntos. Da visita do presidente brasileiro a Israel, saíram seis acordos de cooperação em áreas como ciência e tecnologia, defesa, saúde e serviços aéreos. É com essas parcerias, com esse casamento e com essa confiança, é que nós podemos fazer muita coisa para o Brasil, Israel e para o mundo também. No Chile, Bolsonaro abriu as portas para parcerias. Vamos enviar simultaneamente a nossos congressos. E depois de 20 anos de negociações, o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia foi fechado em junho deste ano. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, essa é uma das mais importantes parcerias comerciais de todos os tempos e trará benefícios enormes para a nossa economia. Opinião compartilhada por especialistas. Isso vai trazer resultados extraordinários no longo prazo para o Brasil, tanto na inovação, nos diversos produtos, como na ampliação do comércio. Além de participar da cúpula do Mercosul, o presidente brasileiro também esteve em outros encontros importantes, como o Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, e a cúpula do G20, realizada em Osaka, no Japão. E a participação do Brasil na ONU, por ter destaque justamente na abertura da Assembleia Geral, serve para chamar atenção para a nossa pauta interna. É quando o Brasil apresenta temas de interesse nacional que possam facilitar as relações políticas com outros países. Para o Brasil é mais um fórum, aliás ampliado, de levar uma mensagem do governo brasileiro, a planear controvérsias e um momento estratégico. Obrigado. Obrigado.